Jenny, você tinha falado que tem quatro setores ou quatro preferências nesse momento, queria que você aprofundasse um pouquinho sobre quais são elas e como que o investidor pode fugir do risco ao seguir essas estratégias. Sim, claro, vou tentar dar uns exemplos aqui, mas empresas de commodities, por exemplo, elas dão uma proteção contra a inflação e estão uma boa proteção contra o dólar subindo. Na sexta-feira, quando a gente viu a Bolsa caindo, basicamente somente empresas exportadoras de commodities estavam lá em território positivo durante o dia. O segundo pilar, que era empresas de crescimento, são aquelas empresas que são pouco relacionadas com o desempenho econômico. Então, independente do cenário macro continuar um pouco mais complicado, elas devem continuar a entregar crescimento. Então, a gente gosta de nomes como açaí, como o WEG, por exemplo. E, por último, boas oportunidades, são empresas de shoppings, por exemplo, que sofreram muito, mas que devem ir bem. Álvaro, você acha também que tem ações que podem ir bem, mesmo diante desse cenário tão turbulento, ou o risco vai se sobrepor, considerando que o Bovespa está abaixo dos 110 mil pontos, já chegou acima dos 130 mil pontos aí no meio do ano? Legal. Assim, muito em linha até com o que a Jenny comentou, né? Nosso case vai muito nessa direção e a nossa visão é de que a gente pode buscar empresas que têm um bom caixa e são boas distribuidoras de dividendos, né? Então, dessa forma, elas vão conseguir não só passar por essa crise, mas também conseguirão consolidar o mercado. A gente tem que lembrar que as crises são ótimas oportunidades para empresas bem estabelecidas que elas conseguirão se consolidar e aí fazendo uma aquisição de uma nova empresa ou algo do tipo. E aí E aí E aí Obrigado.